Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Pou Vida Cloud, deixe seu like aí, segue o canal aí, por favor. Obrigado pela sua presença aí. Vamos falar hoje sobre Azure Bastion, trabalhando com o NSG. Um pouco que é o Azure Bastion e também a questão de regras do NSG e como restringir melhor o seu ambiente, mas tomar cuidado com alguns pontos específicos. Tem uma apresentação, como sempre, uma introdução, mas a gente vai fazer pelo portal, ok? Vamos pôr a mão na massa. Bom, o assunto hoje é Azure Bastion mais o NSG, ok? Vamos lá. Bom, como não sei se todos conhecem, mas Azure Bastion é um serviço PAS, né? Toma gerenciado aí como plataforma, ok? Autodisponível por trás, então, que ele é provisionado dentro da sua rede, ok? Ele fornece o acesso aí, uma interface, vamos dizer assim, via TSL, né? TLS e com os requisitos do HTML5 e entregando a conectividade RDP-SSH com as suas máquinas virtuais, ok? Um acesso pelo portal, então, se você tem um acesso ao portal através de uso de MFA, você já tem um fator de segurança, para depois ter esse tipo de acesso e fazer acesso às VMs. Então, sempre pensando em proteção. No caso aqui, você vai ter duas, porque é proteção MFA e a criptografia aqui, ou encriptação, né? Do seu dado, o TLS aí. Usuário final acessando, tá bom? Bom, o ponto aqui, a dica aqui, trabalhar com Azure Bastion NSG é o seguinte, tem uma documentação para isso, tá? Por default, ele vem provisionado no seu ambiente, com as regras default que você não tem nos seus NSG, já permite a comunicação entre as VNetwork, né? Então, a Virtual Network, que você pode até ver aqui, nesse exemplo, mas eu vou citar, vou falar um pouco mais dele. Então, automaticamente, quando esse, para esse recurso ser provisionado, ele necessita de uma subnet específica com barra 27, ok? E como você, como eu falei, as regras default do Azure, as implícitas, elas permitem a comunicação entre Virtual Network, então, automaticamente, você conectando no connection, né? No Bastion Host, chamando uma sessão RDP, por exemplo, para as suas máquinas, você já tem isso já, essas regras permitindo, ok? Ah, mas agora, agora vamos falar, vamos avançar um pouco mais, você trabalha com um denial, você bloqueia aquelas regras implícitas, que eu mostrei já em outros vídeos aí, basicamente, 6.065 mil, lá, 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 você pode criar de 1, de 100 até 4.096, alguma coisa assim, de regras, e você tem uma denial lá, você tem um cenário onde você bloqueia tudo, por quê? Por quê? Porque você sabe que uma máquina, fazendo parte do mesmo segmento da subnet, elas se falam, né? E é possível você restringir essa fala, então, para como que você faz isso? As máquinas sempre consultam NSG aplicadas nelas, seja na interface, no caso aqui, eu estou falando de uma NSG aplicada à subnet, ok? Então, a máquina aqui, antes dela falar com essa aqui, ela verifica se tem uma regra. Se você tem uma regra para essa máquina, e você usa ASG, que também é um recurso interessante, você pode criar uma regra dizendo, então, você tem um denial, você bloqueia o acesso de tudo, e aí você começa a construir o acesso acima das regras que você deseja. Então, você fala, não, essa máquina pode falar com essa, essa máquina pode falar com a outra, ou essa máquina pode falar com a subnet do lado, e assim por diante. Então, você bloqueou tudo e começa a ter que criar as suas regras. Você vai ter que fazer com que tenha regra para essa máquina falar com essa, falar com a outra subnet, a regra para permitir a entrada de internet para fora, nas portas que você necessitar. Isso eu estou falando tanto para IN quanto para OUT, ok? Essa é a dica. Então, tem ambientes que trabalham nesse modelo. Eu tenho ambientes que eu trabalho, onde eu bloqueio tudo, e eu começo a estabelecer as minhas regras acimas. Porque eu tenho máquinas que são de clientes, na mesma subnet, porém elas não se falam, ok? Quem controla isso é aquele conceito de segmentação, camada N-tier. Então, você segmenta, mas você também controla quem fala com quem, mesmo em um mesmo segmento ali, tá? Então, esse é um dos pontos que é bem interessante. Então, nesse modelo aqui, a gente está falando disso. A gente está falando quais são os aspectos, quais são os pontos que eu preciso atuar para ter esse tipo de bloqueio. Então, por exemplo, por default, o Bastion vai acessar essa máquina aqui em específico. Mas e se você quiser que ele só acesse essa máquina e não as demais? Como que você faria? Basicamente, o primeiro ponto é, na subnet de Agion Best Subnet, você primeiro precisa se preocupar com essa parte externa aqui, que o Gate Emerge é o Bastion Control, que vai fazer esse controle entre a conexão do portal com o seu Bastion, provisionado no seu ambiente. Para isso funcionar, você precisa ter uma regra de inbound à longa HTTPS, permitindo a internet, o service tag de internet na origem para o destino N, e também precisa permitir o controlador, também que existe uma service tag N na porta 43. Então, essa parte a gente resolveu. E isso aqui é no NSG associado à subnet Bastion na parte de inbound, rules, ok? Na segunda parte, em outbound, desse mesmo NSG, agora a gente precisa fazer as regras de saída. A dica é, você já pode controlar se ele acessa essa máquina, essa ou essa, já na saída aqui, ou pode fazer aqui na entrada. Tem como você ir combinando isso. A gente recomenda seguir esse modelo que já está aqui. Então, aqui eu vou fazer uma regra de saída, que eu permito, no caso aqui, eu estou liberando padrão aqui a rede inteira, entendeu? Olha só, estou permitindo a saída desse NSG para toda a rede na porta 22.3.3.9. Agora, eu estou permitindo o protocolo remoto sair daqui para o meu ambiente, para a minha rede aqui. E o segundo ponto é, esse Bastion aqui também precisa sair para algum lugar. Então, ele sai também em 4.4.3 para a Azure Cloud por uma série de necessidades de log, de controle de serviços que ele acessa em background, ok? Então, esse é um ponto que é para armazenar logs de diagnóstico, logs de medição, tudo isso. Então, se faz necessário de ter essas regras. Qual que é a próxima dica é? No NSG aqui, trabalhar com regras em conjunto com a ASG. Então, aqui, basicamente, você fez essa etapa, fez a saída aqui, que está descrito nessa imagem. A próxima etapa é você permitir essa rede do Bastion nesse NSG e colocar como destino a máquina virtual ou o ASG que vai estar tagueado para uma ou mais máquinas virtuais. Então, aqui ele fala, permitir o range Azure Bastion subnet da rede, como a origem, né? Uma regra semelhante aqui é em source e colocar a origem, que é a rede Azure Bastion, nas portas, nos protocolos, né? A subnet-alvo, que poderia ser aqui em destino a subnet toda, ou que é o nosso caso, né? Que a gente quer fazer, o IP da VM privado de acesso, ou o que eu recomendo é criar tags, que a gente fala ASG, que é o Application Security Group, e na regra determinar que a origem, Azure Bastion subnet, pode, no protocolo 338922, acessar aquele ASG que está associado à máquina que você quer. Então, nesse momento, você começa agora a ter a necessidade de criar regras para liberar o Azure Bastion em qual, exatamente, máquina ele vai poder fazer a sessão ou não, ok? Podendo ser para todas, que aí é o padrão, você já não precisa mais de tudo isso, ou para uma ou outra específica, e aí, nesse caso, você aplica esse controle todo que eu mostrei para vocês, beleza? Vamos ver isso na prática? Então, a gente encerra aqui minha apresentação, segue lá o meu blog, meu Twitter, o canal aí no YouTube, beleza? E vamos lá, vou fechar aqui. Então, vamos lá, eu estou no meu Azure aqui, vamos aqui pegar o Bastion, vou pegar por aqui também, para vocês verem. Opa! Vamos aqui no serviço, e vamos criar um Bastion aqui. Eu tinha criado um aqui, eu apaguei tudo para a gente fazer junto. Vou colocar ele como um serviço que eu entendo como de network, eu tenho um restante de grupo de network. Então, eu vou colocar aqui, vm-bastion-host, minha região é ist, eu vou colocar ele em uma subnet. Eu já tenho a subnet, se você não tivesse, a dica é, ele pede um barra 27, e com esse nome especificamente. Então, se vocês quiserem, eu faço aqui, vamos fazer. Vamos fazer aqui no ao vivo e a cores. Demora um pouquinho, o vídeo fica mais longo, porém, a gente mostra efetuando esse trabalho aqui. Fica mais fácil para vocês absorverem também. Então, vamos supor que você não tem, é necessário, é como requisito, criar essa subnet aqui. A dica que eu dou em endereçamento, quando você subnetar a sua rede, deixar o final da sua rede sempre para um gateway subnet, caso um ambiente que você venha a ter uma solução dessa. No caso ali, você viu, deixei um barra 28 no final aqui do meu arquiteto. No caso aqui, a minha Adrospace, a minha vnet é um barra 24, é uma rede só, você pode ter várias. Mas no caso, eu quei uma gateway subnet aqui com barra 28. Então, eu iniciei o meu ambiente a partir do zero com barra 27, os 23 pp disponíveis, ele pega 3, para as minhas aplicações, minhas VMs. E aí, depois, você pode ir na sequência, aí é conforme a necessidade. Mas aqui, eu já estou aplicando um conceito que é de initier, tá bom? Então, aqui, eu vou com 192, com barra 27, que vai dar de 192 a 223. E é só isso que eu preciso para depois prosseguir a criação do bicho. Criamos, selecionamos ela, beleza? Então, está tudo certinho. Voltamos aqui, já está selecionada. Vou criar um vnet-web-ip, eu vou pôr um vm-bastion-pip, public-ip, ok? Vamos ver se ele vai criar, ele demora um pouquinho. Da primeira vez, ele foi rápido, na segunda, ele já demorou. E vamos deixar ele criando aí, ok? Vamos preparar as regras do NSG de destino, que é das máquinas virtuais. Ele está provisionando. Vamos deixar ele provisionando. Vamos deixar, apesar que eu possa acompanhar pelo deployment, execução, por aqui. Eu vou deixar aqui, vou abrir uma outra tela. Beleza? Eu tenho ele meu NSG das máquinas virtuais, ok? Que, basicamente, aqui, é representando esse NSG aqui das máquinas de destino, tá bom? Então, aqui, vamos lá, vamos pôr do lado, enquanto ele cria. Aqui, vamos supor que eu tenha uma regra asterística. Sim, sim, é normal. Aqui, com o deny. Deny. Ah, ó. Eu vou pôr tudo, se vocês entenderem. A partir desse momento, com essa regra, se eu tiver três máquinas e precisar que essas máquinas se falem, eu preciso criar regras para ela. Realmente, eu vou fazer o cenário que eu propus na apresentação. Beleza? Então, vamos fazer aqui, já. Então, como que era aquela rede lá? Vamos pegar aqui antes. Vamos pegar aqui na virtual. Então, a gente volta aqui, que eu não anotei. Então, a gente pega aqui na hora. A minha rede que eu preciso é essa aqui, beleza? Vamos lá na NSG. Aqui. Vamos lá em balde. Vamos criar uma regra permitindo a conexão do range, que é a rede do Bastion. origem de porta dinâmica. Então, a gente vai colocar aqui, que eu vou alterar. 22, 3, 3, 8, 9. Sempre vírgula nas portas, permitindo essa comunicação. Poderia pôr específico do TCP. No caso, eu vou deixar aqui mesmo. E vou colocar como 200. Aqui, allow Bastion host subnet. Ok? Vamos criar. Temos a regra que permite a subnet de Bastion chegar aqui. Vamos fazer o ASG? Vamos fazer o ASG. É um plus. Sempre tem um plus na manga para os nossos ambientes, né? Então, vamos lá fazer um ASG aqui na hora. Olha o Vivi Arcores. ASG VM Bastion Allow Então, toda a máquina que tiver isso, eu permito a conexão do serviço Bastion, a conexão nela, no protocolo remoto. Vamos aqui esperar um pouco a validação. Ok. Vamos criar. E já vou editar aquela regra lá que vocês vão ver. Enquanto ele cria, tomara que aqui não fale, que teve uma vez que já falhou, para eu poder mostrar para vocês o laboratório. Legal. Ele criou o ASG. Agora a gente vai usar ele lá naquela regra aqui que a gente fez. Aqui na regra eu falo que o meu destino é um Application Group que eu acabei de criar aqui. Até aqui a regra está criada, mas o ASG, o rótulo, não está associado a nenhuma VM. Então, nenhuma VM faz parte dessa regra. E aí, como que eu faço isso? Eu vou na máquina virtual, então eu já tenho um padrão, um processo. Basta eu colocar o Application Group na máquina para que a regra vale para a mesa. Eu vou para o meu Domain Controller. Então, eu vou na parte de Network da máquina virtual e vou aqui na parte de Application Security Group. Vou configurar. Vou selecionar esse aqui. Olha só quando eu salvar. Vou esperar ele salvar aqui para vocês. Ok. Salvou. Vamos aqui em Port. Bom, pegou as regras. Claro, aplicada a subnet e ele tem uma regra para ele aqui nesse momento. Aqui é o meu IP aqui. Dinâmico de casa. Beleza. E aqui é o Denial. Então, aqui eu só estou permitindo a conexão nessa máquina da rede de Basham e a permissão RDP externa que só para demonstrar. Isso aqui é para outra coisa, mas eu vou remover para vocês e fazer pelo Basham. Tá bom? Pronto, só aguardando ele criar. Se por acaso der falha, eu vou fazer por outro meio. Tem a forma de fazer o Basham aqui. Tem a forma de mobilitar por dentro da máquina, o mesmo serviço e já providenciando a conexão em todas as máquinas. Aguardar um pouco mais. O vídeo vai ficar um pouco mais. Eu não vou cortar, vou deixar assim. para a gente se ambientar. Vamos ver se ele vai estar demorando mais do que o normal. Normalmente, ele não demora tanto. Não sei como eu já provisionei e removi. Não sei se tem um time. Mas, enfim, eu coloquei outro nome, outro recurso. Eu deveria ir. Apaguei o Basham, apaguei a subnet. Aí, criou. Sucesso. Vamos acessá-lo? Então, vamos acessar o recurso. Ele está aqui. Aqui você vai ver as seções que você tiver. Agora, o que acontece? O que você habilitou o Bastion Host, o serviço, o serviço na sua rede. Beleza? Então, a gente precisa agora fazer algumas mudanças. se você for na máquina virtual que você quer acessar, clicar aqui em Bastion, neste momento, eu... Vamos ver aqui. Ok. Vamos fazer uma lau. Show de bola, gente. Conectamos. Isso foi possível porque a gente já preparou as regras naquele cenário. Eu vou pôr o PPT aqui novamente. A gente trabalhou nesse modelo aqui. Então, é mais fácil eu mostrar para vocês. Aumentar aqui. Então, a gente já trabalhou as regras aqui permitindo o DC. Será que... Vamos fazer um teste? Aqui. Então, o Bastion funcionou. Tá? Eu uso esse cara porque eu estou conectando. Vamos ver se tem outra máquina ligada e que eu possa... É uma máquina de jump. Claro que eu também poderia tratar... Não tratei aquelas regras recomendadas lá, tá? 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 O que aconteceu aqui, gente? Eu permiti essa máquina? Não permiti. Entendeu? Não permiti a conexão nela porque eu fiz o bloqueio. Então, aqui eu estou trabalhando além de ter o Azure Bastion, eu estou me preocupando com segmentação de rede, com controle daquilo que pode ou não acessar. Entendeu? Então, assim, não seguir o padrão, eu seguir um complemento de segurança onde você consegue restringir em qual máquina exatamente aquele Beige, aquela seção, aquele serviço vai fazer conexão no protocolo remoto. No caso, eu escolhi o DC. E é o correto você fazer porque você... Quando você coloca esse desenho, você representa ele que você está fazendo, centralizando o acesso aqui para o seu ambiente. Porém, se você deixar na questão default, que é a maioria que o pessoal faz, você está conectando, tendo a possibilidade de conectar também através desse serviço, claro, eu entendo que é um TLS, né? Você consegue conectar nas outras máquinas usando o Bastion. mas se você trabalha realmente com o conceito de Jump Server e você quer restringir mais ainda dizendo estou acessando essa máquina e permito só essa máquina e dessa máquina você, né? Que é o certo, claro que você está substituindo o Jump pelo serviço de plataforma e até aí você está correto, né? Você está fazendo esse cara, esse cara logo, logo ele vai ter novas funcionalidades, enfim, mas você também por mais que você esteja usando ele você só está mudando agora o papel onde você também permite pelo portal pelo TLS a conexão através desse serviço às demais máquinas direto também porque ele abre a sessão direto lá e no caso aqui não, eu quero restringir exatamente o que? Ok, que agora mudou você não vê mais uma máquina você vê um serviço que faz a sessão, que te dá a conexão às máquinas virtuais mas ok e esse cara futuramente vai ter funcionalidades mas aqui eu estou restringindo mais ainda dizendo cara, beleza, você vai usar o Azure Bash mas você vai continuar ainda eu quero que você faça acesso a sua atual máquina você pode também instrumentar isso automatizar isso para liberar por um determinado serviço quer dizer você está restringindo mais ainda o serviço então é possível você também dizer através do TLS através do Azure Bash através desse esquema que eu mostrei para vocês já no SG no caso aqui eu só permiti acesso a uma máquina só não as demais ok trabalhando com a SG então se eu fosse permitir aqui vamos fazer vamos aqui na máquina vamos aqui no bom eu vou fazer o seguinte eu vou pegar aquela ah é eu acerto vamos pegar aquela tag e vamos pôr nessa máquina que já tem uma regra para ela ah e detalhe gente eu não fiz eu não trabalhei as regras que eu mencionei aqui mas eu poderia fazer isso ok restringindo também a rede mas no caso aqui eu menciono tem a documentação para isso vocês podem fazer mas aqui para a questão do vídeo para também não ficar tão longo eu fiz o controle já direto na subnet permitindo o serviço de Azure Bastion acessar e fazer o controle via SG com o esquema que eu mostrei para vocês de denial porém vocês podem muito bem também restringir mais ainda e aplicar essas regras aqui na subnet de Azure Bastion ok então encerrando aqui você pode complementar aqui você vai ter um controle maior e você também tem aqui a parte de target subnet então voltando aqui um pouco vamos lá nessa máquina e aqui vamos lá no application e vamos colocar essa tag aqui também quer dizer eu quero que essa regra valie para essa máquina aqui também esse era o plus porque eu poderia pôr IP aqui para vocês ok deixa ele terminar de aplicar então se você for nessa máquina virtual vou fazer aqui agora para vocês você vai lá em Bastion e eu vou acessar essa máquina aqui também então assim o Bastion veio para fazer essa questão claro que é um serviço que através dele você já conecta nas máquinas não tendo acesso direto nas máquinas porém você tem um acesso direto não direto mas passando por esse serviço plataforma permitindo que o cliente que o usuário que o administrador possa fazer uma conexão desta forma aqui na máquina via portal com esse meu artigo com esse vídeo vocês viram como fazer uma restrição em caso de necessidade algo específico ok tá lá gente vamos ver se ele puxa puxa a seção da minha conexão via RDP no IP privado o PAS faz isso você conecta nesse serviço serviço plataforma redireciona esse protocolo remoto para a máquina virtual porém através do IP privado as máquinas virtuais não necessitam ter IP público para esse tipo de serviço então aqui vocês viram como eu fiz a liberação da regra NSG deixar aqui para o final então a seção ela funcionou e eu liberei duas máquinas eu coloquei o ASG esse ASG em duas máquinas lá na network na parte application group lá application security group fiz um DNI que eu não permito nada e eu só permito isso aqui agora eu tenho que começar a construir as minhas regras aqui acima do 4096 máquinas de AD se você tiver no seu ambiente você vai precisar liberar a regra para essas máquinas falar com AD precisa se você tiver ingressão de domínio se você tiver essas máquinas também que tem se você quiser restringir é possível restringir outbound também mas você só que você também precisa criar essas regras começar a entender o que é service tag de serviços conexão com plataforma service tag de internet virtual network provendo tudo e trabalhando com esse modelo de restrição e aplicação sobre segmentos de rede ok bom pessoal é isso aí até a próxima obrigado aí pela presença segue o canal e dá um like obrigado gente um abração tchau tchau